Minha psicótese. Foi de simples, não é? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lança 1, 2, volta do tempo. 6, 7, lança 1, 2, 3, 5. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, volta 5. Passo, passo 9. Esquerda por cima. Mais. 3, 2, 3, 4, 5. Prato. Sim. Muito bom. Lança. Palmas para lá.